Já passou da hora de recalcular a rota, parar para definir prioridades. Uma delas é não levar gols, buscar alternativas para não ficar tão exposto e vulnerável. Já é um passo importante para que a gente possa pontuar nas competições que tem pela frente. É hora de Renato Paiva parar para poder fazer uma autoanálise, uma autocrítica e ver o que é necessário construir daqui para frente para que a gente não tenha que dar 3, 4 passos a mais do que o programado e depois sentir falta e perceber lacunas no meio desse processo. O time precisa se tornar competitivo, precisa começar a não levar gols e depois, consequentemente, passar a ser mais eficiente para assim conseguir avançar, chamar o torcedor para perto, alcançar os seus objetivos dentro dos torneios que tem para poder disputar e depois partir para a briga, né? Mata-mata e ter o torcedor ao seu lado. No momento, isso não está sendo feito, não está sendo executado. E por isso as cobranças. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Tem falas importantes em Renato Paiva sobre reforços, sobre pronunciamento de representantes do City Football Group e mais. Vamos que vamos. Fala na ação, Tricolor Ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão Tocolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três contas por dia, você já sabe. E claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante para a gente. Além disso, se você ainda não adquiriu a sua Batata Chute, a Batata do Esquadrão, a Batata do Somais Bahia, esse vídeo é um oferecimento Batata Chute, vai lá nos melhores supermercados da Bahia e também no lanchonete da Arena Fonte Nova para poder comprar essa batatinha maravilhosa, com a medida certa de sal, não deixa a mão oleosa e você ainda pode concorrer a prêmio e se apontar o seu celular para a parte de trás do QR Code. Então não perde tempo, cara, compre já a sua Batata Chute e aproveite desta delícia. Rapaziada, a primeira informação do nosso plantão Tricolor de hoje, números, vamos trazer números preocupantíssimos para a tela. Nosso querido João Gabriel, que acompanha a gente, segue lá no Twitter, ele fez uma publicação com o resumo dos confrontos do Bahia na temporada diante de equipes da séries A e B. Em 2023, até o momento, foram cinco jogos, três derrotas, um empate e um triunfo. Dois gols marcados, onze gols sofridos, média de 2.2 gols sofridos por partida. Aí tem o jogo contra o Fortaleza, aquele Vechame na Fonte Nova, tem o jogo contra o Sport, Vechame na Ilha do Retiro e também esse empate contra a vitória da Bahia e o Vechame na Fonte Nova. O Bahia tem encontrado dificuldades quando o nível se eleva e isso não pode ser ignorado. O time que está jogando agora, eu acredito que não é o time que vai jogar a Série A. Muitas coisas ainda devem ser feitas, desenvolvidas, aperfeiçoadas, reforços vão chegar. Mas assusta ver que contra os adversários de nível um pouquinho mais alto, a gente vai encontrar adversários de nível bem mais alto do que esse, a gente vai ter encontrado dificuldade tremenda, tremenda. Então não tem como desconsiderar isso, não tem como relativizar isso, realmente, preocupa. Bom, Paiva falou sobre algumas coisas importantes na coletiva. Vou colocar na tela e depois eu venho aqui destrincho. Olha aí. Essa consolidação passa também por chegada de jogadores mais experientes para poder montar o elenco? Passa. Passa. E é isso que nós estamos à procura. Se vocês olharem, quando chegarmos ao início do Brasileirão, certamente vão estar aqui uns 3 ou 4 ou 5 jogadores diferentes. Mas vou repetir. Jogam os que cá estão e a gente quer que eles que cá estejam. Portanto, jogam estes. Os outros virão para somar. Terão que treinar e ser melhores do que os que cá estão. Mas, de facto, precisamos de experiência. Isso não há dúvida nenhuma. Precisamos de qualidade, precisamos de experiência, precisamos de experiência de jogo na Série A para que dê uma resposta quando a Série A começar, porque o nível a que estamos a jogar não preciso que me digam que é insuficiente para a Série A. Isso eu não preciso que me digam. Portanto, precisamos melhorar o elenco. Melhorando o elenco, melhora o jogo. Eu acho que o Calo e o Iago são dois exemplos disso. Chegando, são jogadores com qualidade e que já estão melhorando alguns momentos do nosso jogo. E, portanto, não tenho dúvidas nenhumas que os jogadores que vão chegar, o nosso nível vai subir. Não tenho dúvidas nenhuma. Renato, boa noite. Qual foi a sua estratégia? Bom, está aí, rapaziada. Fala de Renato Paiva sobre reforços. 3 a 5 jogadores mais experientes, mais consolidados, que tem já alguma rodagem em Série A vão chegar. Então, está aí a promessa feita para o Renato Paiva. Vou tratar assim, né? A palavra foi dita, então vamos aguardar esses jogadores. Agora, a janela fecha no começo do mês que vem, no começo de abril. Temos exatamente um mês para o fechamento dessa janela. O Bahia precisa contratar esses caras o quanto antes, né? Porque até chegar no nível ideal, até se adaptar e etc e tal, tem todo um processo. A gente tem visto isso com alguns jogadores do elenco. A gente imagina que esse processo seja mais rápido, com caras já experientes, rodados, que já viram muito isso. Mas ainda assim, existe um processo, né? Então, enfim, que não demore e a gente possa ter novidades positivas. Tem essa informação aí de Marinho, essa informação de Balbuena, de Cuesta. Enfim, vamos aguardar, tá? Bom, Renato Paiva também falou sobre os representantes do City Football Group se manifestarem, ele se manifestar e trouxe aí uma perspectiva sobre, nesse mês, já temos novidades. Olha aí. Professor, você fala da filosofia que manda, não é, senhor? Boa noite. Boa noite. A gente hoje tem um ponto diferente, que é o seguinte, acima do Renato Paiva, não se teve uma entrevista de apresentação, de dizer para o torcedor qual era a ideia do início do projeto, vai cair tudo no Paiva. Porque quem fala, quem bota a cara para responder hoje é o Renato Paiva. E em uma das coletivas, acho que após o jogo do Fortaleza, o senhor disse aqui que chegariam jogadores diferenciados para poder reforçar essa equipe. Bahia fecha, inicialmente, um ciclo de 15 contratações, onde as últimas duas contratações foram Iago Felipe e Cauli. Seriam esses os jogadores? Ou teve alguma coisa que não andou para o diferenciado que o senhor queria? Será que o senhor pode falar para o torcedor? Porque tem muitos jovens, ok. Só que também tem jogadores experientes que não correspondem, que chegaram e não correspondem. Qual é a ideia ainda de contratação para essa temporada que está iniciando, mas que tem competições que o Bahia está deixando escapar? Vamos lá ver. Olha, vem que eu vou te mostrar uma coisa. Só vem te conhecer só que eu já disse. Assista até o final para fortalecer, mas aqui vamos tirar. Em março, fecha-se o processo da compra do Bahia, correto? Notarialmente ou juridicamente fecha-se. Nesse momento as pessoas falarão. Até lá, sou eu o treinador. E eu tenho que falar, vocês vêm-me falar quando? Nas coletivas, não é? Já me viste dar entrevistas? Não. Nas coletivas, a gente aqui fala do jogo, explica o jogo, aquilo que vê, aquilo que não vê, as decisões técnico-táticas. Eu, desde que me sentei aqui, tenho sido sempre muito frontal, muito explicativo com vocês. Já, entretanto, deturparam as coisas que eu digo, mas eu vou continuar a ser como sou, frontal, explicativo, apesar das pessoas poderem gostar ou não das minhas explicações e estarem de acordo ou não com as minhas explicações. Mas isso é outra coisa. Agora, eu tenho vindo aqui explicar, dar a cara, que é o meu trabalho em relação ao que se passa dentro das quatro linhas. Em relação àquilo que é a estratégia do grupo, falará o grupo. Não eu, cada um na sua zona de trabalho, na sua zona de intervenção. Quem dirige, quem manda, falará no tempo determinado por eles. Eu vou falando quando tenho que falar, que é exatamente neste momento dos jogos. Se as pessoas querem cair em cima do Renato Paiva, cair em cima do Renato Paiva, não há problema. Eu volto a dizer, vamos fazendo o nosso trabalho, vamos fazendo o nosso caminho dia-a-dia, com muita consciência daquilo que temos, daquilo que podemos fazer com aquilo que temos, e é isso que nós vamos continuar a fazer. Quando eu falo em jogadores diferenciados, vamos lá ver, o Messi é um jogador diferenciado, o Cristiano Ronaldo é um jogador diferenciado, não é? O Juliano Alvarez é um jogador diferenciado, diferenciados para esta realidade. Ou as pessoas estão à espera que o Bahia vá trazer o De Bruyne. Pá, jogadores diferenciados para esta realidade. E para mim, por exemplo, o Iago e o Cali são jogadores diferenciados. Ponto. Para aquilo que eu quero para o nosso jogo, e para aquilo que é a realidade de uma equipa, a gente confunde a história do clube com o momento atual. Não é? Olha o momento do Vitória. Tem a ver com a história do Vitória? Não tem. O Bahia acabou de subir da Série B. O Bahia acabou de subir da Série B. E nós, na rua, já me pedem para o Bahia ser campeão. Estamos nisto. Portanto, eu vou ouvindo, vou respeitando, sou respeitador para com as pessoas, ouço. E, portanto, vamos fazendo o nosso trabalho. Os jogadores diferenciados que nós procuramos são os jogadores, obviamente, com qualidade, para o nosso jogo, que interpretem o nosso jogo, que façam um upgrade, ou que já cá estava. Façam um upgrade, ou que já cá estava. Que tenham experiência de Série A, é muito importante, porque esta equipa não tem praticamente experiência de Série A. Esta equipa não tem quase experiência de Série A. Quando começámos com o Rulo Gustavo e o Canu, têm minutos de Série A, mas eram suplentes, quando aqui chegaram de Corinthians e Botafogo. Eram suplentes. Titulares eram os chaves, o Nick Azevedo era titular, o Sissin era titular, o Kallin era titular, e não há muitos mais. Estes eram os titulares da equipa. E o elenco foi montado desta forma, porque tem que ser com tempo. Mas é isso que os senhores do City vão explicar quando falarem. O tempo. O tempo que eu peço. E o tempo em que nós estamos alinhados numa filosofia. que não há nada à pressão. Portanto, os jogadores diferenciados são esses, com experiência, com qualidade, com experiência de Série A, com experiência também de carreira, que ajudem a crescer estes jogadores mais jovens. Que sejam referência para o lado, que seja o exemplo, olhando para o lado, vejo um jogador diferenciado em termos de Série A, que já passou por este, por aquele, por aquele clube. E que seja um modelo para me ajudar, jogador mais jovem, em treino, em jogo, em contexto de estágio, no dia-a-dia, que os ajude. Portanto, esses jogadores diferenciados vão continuar a jogar, mas dentro da realidade que é uma equipa que vai lutar pela manutenção e vai tentar chegar a uma competição internacional. Ponto. Objetivo do Bahia. Manutenção e lutar por um, para chegar a uma competição internacional. É o que nós vamos tentar fazer. Portanto, não adianta ter outras expectativas, mas isso falarão as pessoas a quem direito. Os jogadores diferenciados são nesta linha. Se está à espera que chegue alguma bomba, acho muito difícil. Muito difícil. Porque eu já noutra coletiva disse, isto é o Grupo City, mas não é o Manchester City. Está aí, rapaziada. Manifestação contundente de Renato Paiva sobre manifestação de representantes do City Futebol Grupo que devem acontecer em breve. Ele já adiantou até algumas coisas, né? Eu estava sentindo falta de discurso sobre objetivos e ele já falou que o objetivo na Série A é manutenção e buscar uma classificação para um torneio internacional, ou seja, sul-americano ou libertadores. Se fala assim, tem como base que classificando para sul-americana já é o suficiente, mas se for para libertadores, ótimo. Bom, é isso. A gente segue no aguardo destes jogadores, mas a gente segue no aguardo também do senhor Renato Paiva, né? De respostas em campo. A gente sabe que tem que seguir uma linha do City Futebol Grupo, ele mesmo disse isso em coletiva, mas tem como você aderir com a equipe para que ela se torne competitiva, principalmente nessa questão da vulnerabilidade por conta da exposição do sistema defensivo e dos espaços que acabam sendo cedidos nesse processo. Mas, enfim, resta a gente fazer o que a gente mais sabe, aguardar, ter paciência para que a gente possa ver os resultados sendo colhidos no futuro, né? É o jeito. Bom, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e compartilha. Até a próxima. Eu sou mais Bahia e eu sou mais do Nordeste.